olá pessoal nesse vídeo aqui vamos falar da nossa antena e mais para frente o teste eletromagnético dela com o site master medindo return loss VSWR e ROE que é o VSWR e ROE a mesma coisa com nomes diferentes e temos outros vídeos também vamos mostrar todas as antenas ligadas em um rádio portátil monitorando uma repetidora tá bom muito obrigado bom vídeo e um abraço aí e não se esqueça de se inscrever no nosso canal em valeu aí a nossa antena aqui ó dipolo de meia onda e 2,5 oitavos é bom vídeo e um abraço Opa bom dia segue nossa antena aqui dual band tá ela é um modelo dipolo e como ela é dual né ela é meia onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF tá bom é uma antena aqui ó tubular né com nossa tecnologia dipolo é toda em PVC as abraçadeiras aqui são de aço né zincado a fogo para aumentar a temperatura ó os parafusos também e uma base de alumínio aqui tá e aqui vai outros grampos iguais a esses aqui ó tá bom e ele é presa no máximo de TV de 3 quartos tá ela tem um efeito guarda-chuva aqui ó que protege né a gente vê aqui ó o conector aqui o HF aqui dentro ó tá então você pode rosquear o conector o HF aqui nem vai precisar de isolação porque já que tem um efeito guarda-chuva e por gravidade a água tende a cair né não tende a subir tá bom salvo se o cabo tiver furado ou perfurado ao longo do caminho a umidade entra ela evapora e sobe pela antena tá bom sabia acontecer então ela tem aqui ó praticamente quase um metro de tamanho né chega noventa e oito centímetros quase um metro com a tecnologia dipolo dual band tá bom de alto ganho para meia onda em VHF e cinco oitavos dois cinco oitavos em UHF de alto ganho material robusto de PVC aços em cada fogo e alumínio tá bom eu muito obrigado por ver nossos vídeos ó deixe se inscreva se no canal se possível e deixe seus comentários e mais para frente aqui ó do meu vídeo mais para frente vou deixar um vídeo do teste eletromagnético dessa antena com site master onde ele diz a verdade resposta de freqüência o roi né o vse abrir para quem é na parte de telefonia e o return loss para quem da parte de telefonia trabalha bastante no return loss fica mais claro evidente né a sintonia em VHF e UHF meu muito obrigado um abraço e somos uma empresa de engenharia vamos partir para o décimo primeiro ano de vida já tá com alta tecnologia nacional gerando empregos aqui no Brasil meu muito obrigado um abraço e até a próxima E aí 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 As searchlights we can see in the dark We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you were the answer What about all the times you said you were the answer What about us? What about all the broken happy ever afters What about us? What about all the plans that ended in disaster What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved What? We are children that need to be loved What? We were willing We came when you called But man, you fooled us Enough is enough What about us? What about all the times you said you had the answer What about us? What about all the broken happy ever afters What about us? What about all the plans that ended in disaster What about love? What about trust? What about love? 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 What of love? What about love? What about love? What about us? Sticks and stones they may break these bones But then I'll be ready Are you ready It's the start of us waking up Come on Are you ready I'll be ready I don't want control, I want to let go Are you ready? I'll be ready So now it's time to let them know Are you ready? What about us? What about all the times you said you had the answer? So what about us? What about all the broken, happy errors? Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? 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 meus amigos de rádio comunicação e esse instrumento utilizado aqui né pra telefonia celulares né e rádio comunicação a dispensa comentários né o equipamento dedicado para analisar antenas tá bom e o pessoal da rede celular né foca muito em eternos e para o antena ser boa ou ruim ela tem que estar sintonizada na freqüência de operação né no caso nosso de rádio amador antena dual band está sintonizada em vhf e sintonizada em uhf aí usa o padrão de leitura de return loss que está melhor que 14.5 db né a gente vai vir aqui ó tá dando aqui 16 db e 20 db em uhf com a caneta aqui também não em 4 400 440 megahertz 444 megahertz 20 db e 148 16 db a gente deu um zoom aqui a gente consegue ter uma melhor precisão e vamos ter um vídeo aqui ó mais pra frente aqui na escala de roi que é o vs wr que vai dar a escala de 1 aqui vai estar aqui embaixo aqui ó tá curva aqui e com isso a gente mede a potência de retorno essa é a nossa antena dual band a nossa nova antena dual band aqui incorporada tá usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana famosa antena penetrator aí só que a nossa desenha anda pra rádio amador dual band tá bom meu muito obrigado um abraço aí e ela usa a mesma tecnologia das antenas móveis já pra ht e pra rádio fixo na relação da outra antena dual band também pra uso fixo um abraço aí não esquece de ver os vídeos pra frente aqui valeu aí da análise completa e um abraço aí até daqui a pouco olá pessoal meu nome é expedito alves engenheiro de telecomunicações tá com especialização em telecomunicações também tá hoje vamos estar esse algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band tá esse é um instrumento aqui ó anritsu né que dispensa comentário é o pra gente ver aqui né s331 de aí nós setamos ele aqui ó site master né é utilizado em redes de telecomunicações de telecomunicações profissionais tem alguns chineses aí que funciona também mas não é tão assim profissional igual esse aqui ó que dispensa comentários o preço também é diferenciado porque leva a marca né mas em si o equipamento pode ver ele tá em calibração né ó calcão que é só de calibração aí você temos ele aqui ó de 25 megahertz até 600 megahertz na escala de swr é isso aí eu sempre confundi com ver com o reter nosso esse é essa branca então tem que estar que é o roi né para os rádio amadores em geral né que é o caso a gente vai falar que pra rádio amador aqui a nossa antena dipolo dual band então ela é sintonizada aqui em vhf e sintonizada em uhf tá bom como a gente pode ver aqui então roi tem que ser melhor do que um então para faixa inteira de espectro aqui você vê que ela está bem otimizada aqui para vhf região do rádio amador e para região do uhf aqui que os rádios dual band respondem também tá e esses picos altos aqui onde a antena não está sintonizada mas os nulos dela aqui ó responde também então a td que está melhor aqui que 1.5 ela tá dando aqui ó 1.44 aqui em 147 e 1.45 em 440 megahertz e é isso aí senhores é muita pesquisa né e muito desenvolvimento para chegar nesse ponto aqui somos a empresa com mais de dez anos de mercado estamos chegando no décimo primeiro ano de mercado já e uma antena não é só ver essa mulher tá bom mas tem que estar sintonizada na freqüência né tem que ter ganho no caso de colocar um antipolo nossa de meia onda de a sinox e regime tubular em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí ela ligada no rádio também tá bom é isso aí pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos seguir nosso canal se inscreva aqui se não foi inscrito nosso canal e aí deixe seus comentários aqui tá meu muito obrigado um abraço estamos juntos aí até o próximo vídeo valeu aí E aí E aí E aí E aí E aí